O que é que eu não me entendo? O que não falas? Vivi nas portadas Quando estes passos no voarito Não é Só um destino Só um destino O que por dentro está se espalhar? Quando tens conversas sobre mim Porquê? Se és tanto, não vou Por um homem que te queria, que te amava E tu deixaste triste Fala Tudo por favor Eu posso dizer Vem cantar-te sim Vou te amar Vou meia tudo, vou te amar E não me chegava a descançar O nosso amor Que eu posso dizer Que tu não podes repetir a minha vida Porque a gente tem que ficar feita E não me chegava a descançar O meu Deus deixou E tu deixaste feliz Porquê? O meu Deus deixou a descançar O meu Deus deixou a descançar O meu Deus deixou a descançar Por um homem que me briga, que amar que tu deixaste E te malas, que tu O que pode dizer, que tu não dá-me si como será O que é que tu pode enxergar O que será que a vez me dá-me com o seu amor O que pode dizer, que tu não puse O que ti há de ti O que queres ver-me em cada vida O que será que o meu Deus és só E te sinto que Deus E eu quero ouvir no rito 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 Eu quero ouvir no rito Por isso eu quero que vocês vão se dar com mais vontade ainda, ok? Se vocês imaginem que vão conquistarem esta noite, vocês têm que dar tudo por tudo para terem comigo, ok? Então agora são só vocês, quero que vocês, ok? É só que a vontade é um, dois, três, são vocês. Que mal me quis ver, que não me tratasse assim vamos amar. O malhado não pode ser caralho. Só que será que eu te invadável o nosso amor. Que mal me pideu para tudo por que senti. Que mal me pideu para tudo por que senti. Que mal me pideu. Amém. Amém.